Um dos alunos que tem direito ao acompanhamento de um monitor em turno integral na escola é o Antony, de apenas 4 anos. Ele foi diagnosticado com autismo recentemente. Mas desde o início do ano letivo, com a falta de um estagiário na escola Sérgio Lopes, o menino retorna para casa às 3 horas da tarde e fica sob o cuidado de outras pessoas e das irmãs mais velhas. Situação que, segundo a mãe, tem impactado a rotina de toda a família. E o quanto tem impactado na sua rotina, na rotina da família, que o fato de não ter esse profissional para estar com ele lá? Bastante, porque minha cunhada está gestante, eu tenho minhas outras crianças em casa, aí a gente tem que estar cuidando só dele, porque ele corre por todo o pátio, ele pisa em formigueiro, ele não sente dor, daí ele pisa em formigueiro, fica as formigas picando ele e ele não sente aquela dor do formigueiro. A ideia é sempre correndo atrás dele. E é ruim, porque não tem como a gente fazer as coisas dentro de casa. A mãe conta como foi o diagnóstico do filho e a importância da escola para o desenvolvimento dele. A gente descobriu o autismo dele, ele tinha um ano de idade. A gente levou ele no médico, a gente começou a acompanhar ele em casa, a gente começou a ver que tinha muitas coisas diferentes, ele se tocava muito no chão, batia a cabeça na parede, só andava em círculo, daí a gente acompanhou na escola também, caminhar, a gente levou ele para o neuro e deu que ele é autista, grau 2 ele tem. Por enquanto ele está no grau 12, o médico disse que há algum tempo a gente iria ver como ia ser. Devei o papel, já fui na secretaria, já fui, tentei ir pela justiça para ver se eu conseguia monitorar para ele, que na verdade tem em geral as escolas sem monitores e principalmente criança que o autismo precisa dos monitores para acompanhamento da escola. E o que que te falaram? Falaram que iam mandar, só que está desde o início do ano só no mandar, no mandar e não mandam. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Santa Maria conta com 890 alunos com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino. A secretaria tem 614 estagiários no total, incluindo os que devem atender integralmente os estudantes que possuem deficiências. Contudo, pais, professores e diretores de escolas apontam que o atendimento a esses alunos está prejudicado pela falta dos monitores. A escola Sérgio Lopes, aqui no bairro Renascença, é uma das instituições que passa por esse problema. Conforme a direção da escola, a baixa remuneração e a falta de formação faz com que esses monitores não permaneçam na escola. Em Santa Maria, eles são estudantes do ensino médio ou superior, que são contratados em regime de estágio. A direção aponta que apenas 2 dos 13 alunos que são público-alvo da educação especial e têm direito ao acompanhamento integral de um monitor, contam com o apoio do estagiário na escola. Na verdade, nós tentamos que os estudantes não deixem de vir na escola, esses estudantes precisam desse profissional de apoio. Mas o atendimento também fica comprometido, porque nós temos um educador especial que não consegue acompanhar todos os estudantes. Então, na medida do possível, nós tentamos com que eles venham para a escola, mas nos preocupa como é a qualidade desse atendimento. E são por razões diversas. Alguns iniciam, mas depois veem que o salário é um pouco baixo, porque é R$ 6,00 para o ensino superior e R$ 5,00 para o ensino médio. E daí, no final do mês, é um valor de R$ 500,00, R$ 600,00 no máximo. E acabam arrumando um outro emprego. E daí a gente entende e eles acabam migrando para um outro lugar e nós ficamos sem esse profissional. E daí, no final do mês, é um valor de R$ 500,00.